E o PROCON autuou hoje a agência do Banco do Brasil no Renascença. O banco não estava oferecendo as senhas para o atendimento dos consumidores, alegando que o sistema estava fora do ar. Os fiscais constataram que a informação não era verdadeira e aplicaram um alto de infração. No momento da ação, a agência estava lotada e os fiscais recolheram depoimentos dos consumidores. O valor da multa pode chegar a ter mais de 6 milhões de reais. E para falar mais dessa ação do PROCON nas agências bancárias de São Luís, A nossa entrevista de hoje é com o Roosevelt Melo, diretor de fiscalização do PROCON. Boa noite. Boa noite, senhora. Essa atuação de hoje foi com a ajuda dos consumidores? Com certeza. Especificamente essa de hoje, ela foi resultante de denúncias que a gente tem recebido no PROCON e, portanto, acabou com essa lavratura do alto de infração. A constatação da irregularidade e, posteriormente, a lavratura do alto. Qual será o próximo passo nesse caso da agência do Renascença? Nesse caso específico, vai ser agora inaugurado um processo administrativo que pode culminar com a aplicação de infração, que normalmente é a infração de multa, perdão, a penalidade de multa. E é isso. Agora eles vão precisar apresentar uma defesa e isso vai tramitar com esse objetivo. Agora, somente o alto. O alto já é um bom sinal para o consumidor, não é isso? É, é um sinal de que a gente constatou uma irregularidade e que essa irregularidade pode ser ou não, pode ter ou não uma excusa lista que o banco vai ter que apresentar, essa justificativa. E aí, entendendo que é injustificável, a gente vai aplicar a multa. Mas, pelo menos, já sabemos que não fica impune, porque sabe-se que existem vários casos de não respeito, de desrespeito à lei das filas, não é isso? Aqui no Maranhão isso existe realmente? Não, com certeza. A gente, assim, o PROCON tem feito um trabalho muito ostensivo nesse sentido, né? A gente tem feito autuações aí mensais contra essas instituições bancárias e aplicado mensalmente, a gente aplica multas em desfavor dessas agências por conta do descumprimento dessa lei. As punições, elas acabam somente no papel ou realmente acontece de fato? Não, a gente impõe, na verdade, a gente impõe a multa, né? O banco, ele pode ou não efetuar o pagamento dessa multa, não efetuando, vai para a dívida ativa, né? Naturalmente, vai tramitar regularmente, como o Estado vai poder buscar esse valor posteriormente. O trabalho do PROCON é feito principalmente com a ajuda do consumidor, né? Agora, ele tem tido essa consciência? Ele tem procurado mais o órgão? Tem procurado mais com aquelas senhas? Por exemplo, no caso do banco, com aquelas senhas, ele tem essa consciência ou falta ainda informação? Sempre falta informação, né? Mas, assim, a gente tem visto uma melhoria, uma melhora evidente, assim, nesse sentido. Tanto que as denúncias têm cada vez mais sido mais habituais, né? E que são fundamentais para que a gente possa fazer esse serviço, essa fiscalização de constatar essas práticas abusivas, né? Mas a gente tem visto cada vez mais isso melhorar, com certeza. Como é que é feita uma fiscalização como essa? Somente através de uma denúncia do consumidor, o PROCON vai até o local ou existe outra maneira também de acontecer? Não, na verdade, especificamente quanto a essa questão dos bancos, né? Isso já está na nossa rotina, já é habitual. A gente sempre faz mensalmente fiscalizações em desfavor desses bancos, especificamente para constatar o cumprimento ou não dessa lei da fila, né? E isso já é habitual. Então, na verdade, ela deriva tanto do diato próprio da fiscalização do órgão, né? Que de ofício, né? Busca constatação dessas irregularidades, quanto de denúncias que a gente corriqueiramente tem ouvido dos consumidores que têm recebido no órgão. Em entrevistas aqui ao Maranhão Acontece, na TV Guará, a gente já ouviu do sindicato dos bancários denúncias de desrespeito em relação à lei das filas. O próprio PROCON, como o senhor acabou de falar, também faz esse tipo de fiscalização. Mas o que está faltando para que os bancos respeitem realmente a lei das filas? E essas fiscalizações, a gente perceba, ela com o maior, eu digo, não com resultado, mas claro, com respeito maior ao consumidor. O que está faltando? É, na verdade, a lei, ela existe, a obrigação, ela está imposta às agências bancárias, né? Eles têm que buscar se adaptar a isso, né? Na verdade, a gente, por exemplo, tem, como a gente tem vários desses processos por conta do descumprimento dessa lei, a gente tem visto que os argumentos das agências bancárias, eles normalmente são em relação à imprevisibilidade, pelo fato de a demanda naquele período estar maior do que o normal, etc, etc, etc. O que, na verdade, a gente sabe que não é verdade, né? Na medida em que sempre no início, por exemplo, de cada mês, a gente sabe que a demanda aumenta e isso não é imprevisível, isso é completamente previsível. Então, a agência, ela tem que se adaptar a esse momento, né? Então, essas instituições bancárias, elas têm que buscar meios alternativos, né? Para viabilizar o cumprimento dessa determinação legal. Na sua visão, diretor de fiscalização do PROCON, o que está faltando, então, para que os bancos respeitem? Porque a lei existe, não é de agora. E o que está faltando, então, para que eles cumpram realmente? Está faltando as instituições, elas se adaptarem a essa lei. A própria agência? Sim, as agências bancárias se adaptarem a essa lei. Não seria uma punição mais pesada? As punições, elas têm sido cada vez mais habituais, como eu falei, né? E, inclusive, as multas, inclusive, uma circunstância agravante dessa multa é exatamente a reincidência dessas instituições, né? E isso tem sido levado em conta pelo órgão e o órgão tem imposto cada vez mais multas, né? Mais altas. Mas o que acontece é que, eventualmente, há o inadimplemento dessa multa, né? E aí tem outras vias de postergar o pagamento dessa multa, judiciais, enfim. E os bancos, eles têm buscado dessas alternativas cada vez mais, né? Infelizmente, a gente vai acompanhar, então, esse caso. Fusível Melo, diretor de fiscalização do PROCON. Obrigada, pessoal. Obrigado. Boa noite.